Aí, rapaziada, já vai lá, já vai lá Mas já foi, pegou, Paulo? Pegou Aí, rapaziada, já foi a primeira do dia Seguem mais que nós já volto e liguei já na próxima Nós já precisamos E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Os RAPASIL ORAFIL AS irmãs ORAFIL no meio da guerrinha tem esse cara cortei a rabiola ii rapaziada, vou tomar no dedo ii rapaziada saiu cortei a rabiola rapaziada, ela vai subir de novo ae não, ai vai me cortar no dedo e sai fora oi ai cara, ai tem jeito não ai, ai, foi maluco ai, 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 a linha não torou esse cara de jeito nenhum ai, mano eu vou 3G, mano mas não tem jeito não, esquece a linha não torou de direito nossa, eu não dei a dila na linha não foi, foi, ai oi, ai, pisou na linha, foi assim que vem tomei, vem de mim aqui, pau é rapaziada, muito lixo e a, finalizar o bicho por aqui rapaziada acabou o dia é rapaziada, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado aí se gostou, compartilha e até a próxima vez que vocês tenham gostado Obrigado.